Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, sexta-feira vinte e um de abril, sejamos muito bem-vindos para a nossa humilha diária, quem chega aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, acompanha o Padre também pelo Instagram, me siga lá no Instagram, tá bom? É, Padre Mário Sartori, tem sempre coisas muito boas lá também, siga a nossa paróquia, que é a paróquia São José Santuário de Ocesano São José, você também fica mais perto de nós, tá bom? Vamos então, queridos, ao evangelho dessa sexta-feira, da segunda semana do tempo da Páscoa, João capítulo seis, versículos de um a quinze e diz assim, naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberídez, uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes, Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr a prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um, um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas, havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente cinco mil homens, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo, mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, no evangelho de hoje, nós temos a multiplicação dos pães com a narrativa de São João, que tem algumas particularidades, sobretudo desse menininho aqui, que levou o lanchinho, a mãe dele mandou o lanchinho do gordinho, cinco pães e dois peixes, tinha que ser gordinho, gente, porque cinco pães, dois peixes para uma criança, meu Deus, e está ali o menininho que proporcionou um milagre pela sua generosidade, um menino que foi dócil ao convite de Jesus e dos apóstolos, você não empresta, você não quer doar os seus cinco pães e os seus dois peixinhos? Veja, meus irmãos, no deserto dessa vida, na travessia dessa vida, nas nossas buscas, nas nossas misérias, nós sempre temos o que ofertar e precisamos ofertar, por mais sofrido e vitimado que eu esteja pela vida, pelas coisas, pelas pessoas, por mim mesmo e os meus pecados, eu tenho comigo cinco pães e dois peixinhos e é uma tentação, primeiro, querer guardar isso só para mim, não querer sair de mim, mas também é uma grande tentação não apostar nesses cinco pães e nesses dois peixinhos, como o próprio Felipe, senhor, mas o que é isso para tanta gente? Mas foi nesse ato de fé e generosidade que um grande milagre aconteceu, porque a questão não é se são cinco pães, quinze pães, vinte pães, mil pães, a questão é estar nas mãos de Jesus e eles colocaram, esse menininho ofertou cinco pães e dois peixes, muito pouco diante da necessidade que havia, mas ofertou tudo o que tinha, não guardou nada para ele e quando Jesus nos vê, queridos, ofertando tudo, dando tudo, colocando tudo que podemos pôr, está sendo posto da nossa energia, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa capacidade de amar ou perdoar, quando a gente está colocando tudo, quando a gente perde esse medo de que vai que dá errado e eu fico envergonhado ou frustrado, então eu me guardo, eu me amesquinho, quando Jesus nos vê pondo tudo, ele honra esse tudo, ainda que seja pouco, é pouco, mas é tudo, ele honra e faz o milagre da multiplicação, né? Jesus então aqui olha para essa grande multidão, se compadece, mas quer que os discípulos se compadeçam também, Jesus quer essa criatividade que vem da caridade, onde vamos comprar pães para tantas pessoas? Veja, a caridade nos faz ser criativos, Felipe conseguiu um pouquinho, ah, então o menino aqui, será que através desses cinco pães, veja, os mais antigos talvez viveram muito essa experiência, as mães mais antigas, né? As senhoras lá de trás, de pegar um tecido e fazer roupa para os filhos, né? De pegar a roupa do tio que faleceu, né? E fazer uma calça virar uma bermuda, sabe? Esse tipo de... O amor, ele é criativo, o amor, ele é otimista, onde existe muito pessimismo, onde não existem soluções para nada, para nada é porque está faltando amor. Ah, padre, eu acho que eu não tenho fé. Não tenho fé, mas também talvez não tenha amor. Às vezes você está precisando aumentar a tua caridade, não a tua fé. O amor, ele é criativo, né? Veja, essas pessoas vão atrás de Jesus porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes e o que Jesus fazia? Vendo tudo isso, curava os doentes, mas Jesus pregava, Jesus ensinava as pessoas a viver, a necessidade, meus queridos, e o poder da palavra de Deus que redimensiona os nossos sofrimentos, as nossas ilusões, as nossas expectativas e que sacia a alma e sim, Jesus vai dar de comer. E aqui nós temos nesse evangelho esse grande gesto da caridade de Cristo. Ele deu de comer a alma, ele deu de comer ao espírito, mas ele dá de comer também ao corpo, né? E Jesus realiza então esse grande milagre, o milagre da multiplicação, quando ele pega o pão nas mãos e faz a eucaristia, se dar graças, em grego é eucaristia, né? Ele eucaristizou os pães. Olha o poder, minha gente, da bênção, do louvor, da oferta, do sacrifício, e aí todos vão comer, todos vão ficar satisfeitos e vendo o sinal que tinha realizado, aqueles homens exclamavam, verdadeiramente ele é o profeta, vamos fazê-lo rei. Veja, a fé precisa ser amadurecida, o primeiro momento tá bonitinho, vendo o sinal que tinha realizado, exclamavam, esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria ao mundo, bacana, legal, mas é uma fé que precisa ser aprofundada, porque agora eles querem que esse homem seja o rei, tome o lugar lá de Pilatos, enfim, já começou a deturpar, começou bem, começou a desviar e assim a nossa fé também, queridos, a gente precisa purificar a nossa fé, às vezes a nossa fé, ela começa bonita, porque Deus na sua misericórdia nos toca, né? Nos liberta, nos cura, sara as nossas emoções, melhora a nossa vida financeira, Deus vai nos abençoando, mas o que que a gente quer agora? Agora eles começaram a se desviar, queriam fazer Jesus rei, queriam fazer de Jesus um vingador sobre o poder romano, e aí o que que Jesus faz? Quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, né? Que era algo bom na cabeça deles, mas não era a missão de Jesus, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte e foi rezar, porque a crítica, a calúnia tem um poder devastador, mas o elogio e a bajulação também, o sucesso também é perigoso, né? Olha o que Jesus faz, ele vai rezar, portanto queridos, subamos o monte, rezemos, né? Ofertemos tudo a Jesus, ele vai saber multiplicar aquilo que podemos ofertar, mas comamos desse pão eucaristizado, né? Que é o pão da eucaristia, onde nós somos curados, saciados e onde somos provocados também a partilhar do que temos com aqueles que nada tem. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.